Pedro Cunha Lima, um candidato do PSDB ao governo do estado, recebeu importantes adesões na manhã desta quarta-feira aqui no Comitê do União Brasil, no bairro de Tambiá, em João Pessoa. Ele falou sobre a importância dessas adesões neste momento do pleito. A gente vai fortalecendo um time, gente que teve uma votação muito expressiva no primeiro turno e agradeço de todo o coração por tanta gente que está acreditando em mim. E a partir de agora a gente faz o movimento crescer. Então agradeço ao deputado Tassiano, ao prefeito da cidade de Manaíra, doutor Messias, ao prefeito de Curral Velho, Samuel, aos grupos de Santana dos Garrotes, de Boa Ventura e tantas outras cidades do Vale do Piancó, da Serra de Teixeira, do Alto Piranhas, enfim. A gente fica com a sensação muito boa, que Deus está abençoando muito essa nossa jornada e que a gente vai poder oferecer a Paraíba a partir do ano que vem. E isso é o que mais importa, um trabalho mais dedicado, um trabalho com mais resultado, um trabalho melhor. A gente vai cuidar melhor da Paraíba. Até aqui para o dia do pleito, visitando diversos municípios da Paraíba? Agora é intensificar uma jornada, arregaçar as mangas, colocar toda a nossa energia nesse trabalho, nessa crença, nesse propósito de oferecer à Paraíba a partir do ano que vem melhores resultados.